E sabe o que é né, se não falar, não tem aquela tabinha aqui não Já, fazer... Divulgations of Americans Estão ensinando os caras aqui a colocar filme Por fora O pior é que o Maurício fez a pergunta e estava a sério mesmo Não estava a sério, não estava a sério não Eu percebi que era sério O Draco falou, não mexe no... Acho que o Draco falou né Ele estava moldando outra vez, o Draco fez o cara pagar o vidro Estou vendo o cara moldando o balcão certinho Esse cara fez pagar o vidro? Ah, conversa, não fez nada Também é uma conversa Porque ele falou que ia fazer, depois ele mandou fazer E não mandou tirar o outro Aí o cara olha assim aplicando e fala, é fácil Aí ele vai, vou fazer Aí ele estraga uma bobina e não consegue fazer um vidro Aí ele falou, puta, eu devia ter pago para o cara fazer o trampo O móvel da minha filha lá com o contato Mano do céu Foda né A mulher falou, é fácil Falei, tá bom, vou fazer Mano, fiquei quase meio dia Ficou quase meio dia Vai ficar assim mesmo essa merda Então eu também fui inventar de montar uma penteadeira Que eu devolvi a filha Ficou cheio de vinco Ficou? Tive que ligar para o cara Tive que ligar para o cara Pagar para o cara Mas eles não pagam a mão Mas a penteadeira é a maior treta É muita coisa, sério Domingo eu montei a penteadeira do meu cunhado Aquela penteadeira inteira Que é maquiadora É igual da minha filha Tem as luzinhas assim Mano, é a maior treta A única coisa que eu achei Que chave dela de montar Os trilhos da gaveta Não tem marcado Aí eu coloquei a gaveta Aí você tinha que medir Medir o nível da gaveta A minha mulher tinha falado É difícil montar Todo mundo está falando que é muito difícil Aí eu falei, vou tentar Eu montei a cama lá com os corregadores Montei uma casinha maior gigante Comecei a montar Eu montei uma porta pra tu Esquece O meu cara eu montei assim lixo Montei o guarda-roupa Aí chegou essa daí Aí ele falou pra montar Acho que tá pra montar Aí meu cara da penteadeira abriu Eu separo tudo e tal Eu organizo o parafume Leio o negócio Ele olhou Ele olhou pra lá Ela falou E pior que começa Tem que terminar né mano Eu paguei 100 conto pro cara montar Porque você vai chamar alguém no meio do caminho O preço é outro Olha eu fiquei uns 40 minutos pra montar Não, 40 minutos Mentira, umas duas horas Pra montar um pedacinho Ainda montei errado O cara foi lá e montou dois caras em meia hora Eu comecei a montar Aquelas duas portas Uma de cada lado Aí eu fui montar Aí eu voltei errado Pera aí Aí Maurício, olha as conversas de quem tem filho menino aí Pera aí A porta aqui Mas esse lado aqui Tem um aparelho Tipo as duas portas Uma de cada canto Aí eu voltei Aí você montou Aí você tem que parar e olhar Daqui a pouco você sabe Que você vai ter que montar tudo de novo e acertar Putz grilo Aí depois que tipo Você montou a primeira parte Vai embora Não consigo montar nada Não tem um tiquinho lá Mas ó Que o bagulho os caras lá colocam Tipo primeira peça Segunda ou terceira Você vai olhar nas madeiras que os caras mandam? Não tem nem furação Não tem nem furação É Mas se se perde né O gabarito fica pra montador da empresa só Primeira parte, segundo e tal Você vai entrar na primeira Vai estar sempre no manual Mas na madeira não vem Como você faz isso? É Aí você tem que olhar Vem qualquer Vem Vai olhar pra madeira Vai olhar pra madeira Sem dizer que tem a parte que é branca pra frente Tem a que é cinza né É mano Eu montei ao contrário essas partes Aí o cara teve que desmontar tudo O cara que veio fazer Ele vai... Tipo o acabamento ainda mata um espação né É O acabamento é grudado né Não tem espaço pra sair a água Pra empurrar a espátula e... É Deixar É É É É É É É Oi Não Quer dizer Essa maleta é do soprador É Eu uso só quando eu mudo de endereço Quer alugar? Quer alugar? Pronto aí já 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 Essa aqui é a do de baixo né É as marquinhas que vai ficar né É E o outro aparelho quebrou mano Então tá lá pra achar peça porque tem bastante coisa gravada no aparelho né Enquanto isso eu peguei esse outro pra não ficar sem senão... Se lasca Ele apagou Aí deu... O carinha falou que o problema tá no... Na trava do flat do frontal Essa trava ela fica soldada na placa né E aí você levanta a travinha e encaixa o flatzinho do frontal Ó Deu pau ali A gente achando que era o frontal aí tirou e pôs outro e... Não foi também Mas você que tá fazendo? Não não, eu levei pra um... Porque eu não tenho ferramenta É Você tem que ter aquele tipo mini soprador sabe? Mas o rapaz tem a ferramenta lá mas não encontrou a peça Então na pior das fotos eu vou ter que comprar uma carcaça Com o aparelho usado né Pra tirar porque tem coisa gravada naquela placa lá A bolha aqui também é de baixo Tá bom hein Passe aí pra você que pensa que é fácil né Bruno Tenta fazer em casa hein Ai cara Assim não foi nenhum tutorial foi só pra ver como é que é Falou pessoal até o próximo ano Falou pessoal até o próximo ano